Música 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 Cuidado que é uma bem afiada Agora eu vou explicar Por que o robalo gosta dessa isca Música 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 Bota esquisito nisso Música Música Mas o bicho vem que vem louco nela Música 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 Aperta o botão, aí, tá garantido. Agora, o resto é contigo. É só empurrar. É só empurrar aqui? Isso. Aí, caboclo, parabéns. Primeiro, bonitinho. Se você adapta com ela, né? E saiu mais um, hein? Falando... Dois a dois hoje já, seu Claudio. Acho que hoje eu errei um couro de você. É. Então você vai. Vai contar a história lá. Contar a história da Romaninha? Tem que botar pra água. Pode. Meio padrão, assim? Aí é o terceiro, hein? Acabou de ir embora já também. Como é que um peixinho desse pode atacar uma isca dessa, né? Isso é um instinto predatório. Pois é, atrevida. Pois é, atrevida. Tomou? Uhum. E é um pedra, danada. E é um pedra, danada. E é um pedra, danada. Não tem nenhum flecha. Bonita cor escolheu Stanislau. A cor da isca, né? É. A cor da isca, acho que é. Ele fica... Ele fica mimetizado numa cor bonita, né? Porque ele se mimetiza de acordo com a cor do rio. Não tem um pedra, né? Não tem um pedra. E aí, a cor do rio. E aí? E aí? Eu trabalho sem reposo para poder me casar Eu trabalho sem reposo para poder me casar E se eu o chego a lograr, seré um guajiro dichoso Não, aquele meu irmãozinho! São coisas que a gente não entende, né Cláudio? Uma isca desse tamanho atrair e roubá-los assim O que? Puxador de galho? Tá aí ele sim senhor! Vamos lá tirar ele! É, bate na água e surfa né? Escapou! Não, tá aqui! Eu vou precisar do Passaguá Cláudio para a gente ver Que subida bonita né? Deixa ele dar o showzinho dele, nem que escape já É um belo de um flecha viu! E aí ele poça galho Você lóta bacocada de fundo... Não, vai lá? Uma pe Quadro... Você não é um grande... Foi simbora, conseguiu! É mais ou menos E agora, se querem bailar, busquem outro timbalero Ai, Candela, 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 me quemo a ele Ai, Candela, 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 me quemo a ele Ai, Candela, 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 me quemo a ele Oye, Faustino Rama e seus companheiros Necesito que me apaguen o fogo Ai, Candela, 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 me quemo a ele Margarita, llama pronto a los bomberos Para que vengan a apagar el fuego Ai, Candela, 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 me quemo a ele Oye, se está perdida, llama a los sietequeros Y así vendrán más pronto los bomberos Ai, Candela, 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 me quemo a ele Ai, Candela, 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 me quemo a ele, mamá Ai, Candela, 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 me quemo a ele Ai, Candela, 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 me quemo a ele Não, agora, não 11 para 2, 9 para mim, 2 para você, 11. Não sei o que os peixes veem nesse formato de isca aqui. Eu também não quero saber. Eu vou mostrar as coisas estranhas que acontecem. Está lá nos Estados Unidos. Está acabando. Ah. Está acabando, está acabando, não tem mais, não tem mais. E é bonzinho. E é bonzinho. Fecha. Fecha. Um dos mais lindos que tem. São meio territoriais, mas não fica dois, não é, Marcos? Ah, já peguei. Já peguei, Cláudio, sim. Mas não o grande. Os pequenos, acho que são mais, assim, ficam mais juntos, vamos dizer. Não, acho que é o outro, Cláudio. Não, acho que é o outro, Cláudio. Você vê, a gente nem percebe que acontece essas coisas, às vezes, né? Eu estava pescando e falei, mas parece que está mais curta essa vara. Eu só olhava para lá, não olhava para cá. Aquela é duas peças, né? É só provocar que o bicho vem. E é grande. É só provocar que o bicho vem. O rameu ia ser o maior do dia. É, sim, velho. Você vai ter que trabalhar aí. Vamos, meu. Vamos jogar o barco para o meio do rio. Como tem flecha bonita aqui, rapaz. É, sim. É. Olha só. Esse é um é alto. É. Segura um pouquinho, por favor. A gente vai engatar ali também, ó. Aham, mas aí não tem problema, porque eu vou soltar ela aqui primeiro. Aí eu solto ela. Aqui o bicho. Olha que peixe lindo, Cláudio. Coisa bonita. Esse é um espetáculo, né? Nossa senhora. Nossa senhora. Vamos ver. Dois quilos. Dois quilos. Dois quilos. Dois quilos. Agora vamos ver, ó. O tamanho do bicho. O tamanho do bicho. Cinquenta e cinco. Cinquenta. Quarenta. Quarenta. Não, quarenta e seis. Quarenta e seis. Igual o outro. Mas é mais gordo. É mais gordo. É mais gordo. É mais gordo. Viver. Viver. dois quilos. O Flá. Viver. Viver. Legenda Adriana Zanotto